E a convidada de hoje é Índia, assim que a câmera ligar aí, tudo bem? Olá! Prazer, hein, conversar com você, mesmo que virtualmente. Prazer enorme, eu que agradeço o espaço, enfim, a conversa. Vai ser um papo legal aqui, um papo bem descontraído, enfim, falar um pouco da sua trajetória, dos seus estilos, da sua carreira aí, e não é um papo cronológico, tá? Então eu não vou ficar falando primeiro do começo até chegarmos aos dias de hoje, ao futuro, mas antes de começar eu vou te agradecer muito. Eu sei que você teve um problema com o seu celular essa semana, mas acho que deu certo aí, a gente consegue. Você quer compartilhar o seu problema de celular? Pode compartilhar. Eu vou mostrar porque é interessante, assim, olha, eu fiz uma gambiarrazinha com a luz, mas vivemos isso, né? Quem vê cara não vê coisa, assim, normalmente. Ela sempre dá um jeito, né? Sempre tem um calçozinho no tripé, pra ele ficar melhor, isso acontece. Mas, brigadão, Índia. Deixa eu só fazer uma apresentação sua, então, antes da gente começar no nosso papo. Mas, é, você é de etnia indígena cariri e paiacu e estuda artes visuais pela Universidade Regional do Cariri, a Urca, né? Sua arte retrata principalmente personagens e histórias ligadas ao universo afro-indígena. Sua inspiração vem da realidade enfrentada pelos povos indígenas, desde a chegada dos europeus ao continente até os dias de hoje. Com seu trabalho, o Índia luta contra a invisibilização sofrida por esses povos, despertando uma ancestralidade em suas obras e nas pessoas. É membro da Bichas... Bichas? Que bicha, é isso? Uma crio formada ainda por Caju e Charles Vessa, no Cariri. A crio surgiu em 2018 para valorizar a presença das gays no circuito de arte urbana através de imagens não estereotipadas desse universo. Índia também atua com fotografia e pintura em telas. Seja bem-vinda. Tá tudo certo? Obrigado, tá tudo certo. Então vamos lá. Antes de começar, eu queria te perguntar como é que você está nessa pandemia, enfim, tanto pessoalmente como artisticamente, assim, como isso te afetou, como você vem levando aí esse período de quarentena? Olha, é um período muito difícil, né, quando a gente para para pensar na quantidade de pessoas que, enfim, não podem estar aqui para dizer que era difícil. E acho que em toda situação que a gente está vivendo, eu acho que, na verdade, a pandemia ela veio para despertar muita coisa que estava, né, um pouco que oculta, digamos assim, e acabou saindo e se mostrando em si o que está acontecendo, né? Acho que tudo que a gente vive hoje, durante a pandemia, a gente já vivia há um tempo. A maior parte das coisas. Não falo pela quantidade de mortes e nem pelos vírus em si, mas tudo que a gente tem hoje, a gente já vivia, a gente já vivia a quantidade de mortes, a gente já vivia a questão de desprivilegização dos espaços, a gente já vivia a pobreza, a gente já vivia a miserabilidade, a gente já vivia o preconceito, a gente já vivia o fato de não ter condições, não lhe manter vivo, a gente já vivia tudo isso. A quarentena, ela veio com uma grande lupa, né, para que a gente vivesse isso em uma grande escala e acabar percebendo que é aquela história, né? Quando acontece com a gente, é que a gente percebe o que realmente está acontecendo. E a quarentena mostrou muita coisa, mostrou que a gente não somos os maiores poderosos e poderosas do mundo e que, enfim, estamos todos no mesmo barco, né? Menos financeiramente. E artisticamente, no início machucou muito, eu tive um bloqueio criativo muito grande no início da quarentena. Eu estava dentro da universidade, eu estava para concluir o curso, estava diagramando o meu TCC e aí a quarentena veio. E, de certa forma, sim, eu me desestabilizei muito. Me desestabilizei pelo fato de ter que estar em casa, pelo fato de não entender muito bem ainda a situação, porque acho que um mês, dois meses, um ano não é o suficiente para entender realmente a proporção do que eu estava vivendo. E aí acabei tendo muitos bloqueios criativos. Fiquei um pouco inédito, realmente. Mas, no tempo, foi me dando força, sabe? Foi me dando força para poder entender ainda mais em que local eu estou, pelo que eu devo lutar, né? Pelo que vale-se a pena lutar, pelo que vale-se a pena defender. Entender que dá tudo muito... Posso estar aqui hoje, não posso estar aqui amanhã. Assim como todos nós, né? Você e as pessoas que estão assistindo esse palácio. Acho que isso me deu mais força, sabe? Para criar mesmo. E para continuar o processo que eu já estava caminhando. Mas muito difícil. Hoje ainda assim. Hoje foi um dia muito difícil também, né? Então, eu digo, em geral, dias bons, dias ruins, mas... Acho que a gente sabe as coisas que estão acontecendo dentro da gente e dentro das outras pessoas. Por mais que a gente não tenha acesso e que esteja, às vezes, longe da gente, essa energia acaba atingindo, entende? Então, tem dias que você está muito mal e você não entende por quê. Porque aí você lembra, ah, tem bilhões de pessoas morrendo. É, não está fácil realmente para ninguém. Como você até falou, hoje, particularmente, não é um dia legal, né? Acho que no Brasil está sendo difícil, na verdade. Você tem um dia de paz aí, mas... Eu acho que, falando um pouco da Covid, né? O Paulo Gustavo, que morreu ontem. Acho que o Brasil inteiro meio que se comoveu com essa história. E, cada dia, a gente tem que lidar com isso e manter a sanidade, manter a saúde também. Enfim, são tarefas diárias aí que a gente tem que se proteger e ainda até manter a cabeça boa. E eu imagino que... Assim, eu pareço isso pelo dia de hoje, né? Hoje, a gente teve um grande artista, que foi o Paulo Gustavo, e, infelizmente, foi embora pela Covid. Mas, hoje, foi um dia de promoção, né? Todos os dias foi um dia de promoção. Hoje, a gente teve acesso ao conhecimento de uma pessoa, porque ela é super famosa, que morreu por Covid. Mas, todos os dias, milhões de pessoas e que não estão na mídia e que não são brancas, estão morrendo, entende? Tipo assim, é aquela história do meme da Brenda, de todo mundo em pânico, sabe? Tem milhões de negros sendo mortos pela polícia, mas as pessoas só conseguem ver que a morte está acontecendo quando uma grande pessoa da mídia, e normalmente branca, falece. Aí, a Covid realmente... Você imagina que, hoje, milhões de pessoas que não usavam máscara, estavam usando máscara, entende? Assim, o que eu estou... Eu acho que tem uma coisa também, eu acho que mostra... Quando você tem números tão grandes como você tem no Brasil, você meio que... Você despersonaliza a morte, sabe? Então, você vai falar assim, é só um dado, né? É só um número a mais, assim. Quando você vê, tipo, morreu o Paulo Gustavo, você vê aquela cara que você via na TV. E, assim, era uma pessoa que tinha dinheiro para se cuidar, sabe? Então, assim, não é questão de... Essa doença mata mesmo, sabe? Você sendo rico ou não. E tem muita gente morrendo e ninguém está se dando conta. Mas muito morre em semanas antes que o Paulo, né? Porque, assim, ele tinha... Claro. E gente que não consegue nem na porta do hospital. E não passa de um dia. É, enfim. É, vamos falar de arte para ter até... Pois é. Falar de arte que é melhor que a arte, acho que é um alento que a gente tem aí para sobreviver nesse período. Mas você falou que você teve um bloqueio criativo nesse começo, mas em algum momento você aumentou a sua produção também? O fato de ficar mais em casa te fez criar mais em algum momento? Sim, muito, assim. Acho que a minha produção ela teve um grande impacto, né? Mas em subsequência depois da quantidade de tempo que a gente está em casa enfim, que está recebendo todas as entrevistas principalmente ela acaba criando proatividade mais uma vez, né? E aí que fica, assim, grandes picos de produção, inclusive aqui no Ceará que teve a lei ao D. Blanc, né? Então, disponibilizou muitos editais no ano passado e nesse ano continua disponibilizando. Então, é aquela história, assim. Tive muitos processos criativos para escrever para esses editais porque além de querer ter a minha arte circulando no meio como, obviamente, toda artista quer precisa-se também do o aquer, né? Do dinheiro para continuar. Então, acho que foi inicialmente porque ano passado não tinha até o final até o começo de novembro acredito não tinham-se os incentivos que a gente está tendo agora nesse momento dos editais mas eu já estava com o processo criativo tanto de transformar o Corpo em Desova que é uma performance que eu tenho especificamente uma performance urbana de tirar ela da performance urbana e trazer para a foto performance que eram locais onde elas poderiam estar sendo recebidas, né? Como a gente está trabalhando só com o digital devido à pandemia acho que o fato de transmutar nossos trabalhos para um alo digital mesmo que muitos já fossem é uma atividade criativa entende? E até de você criar novos trabalhos desses que você já tem como por exemplo o Corpo em Desova se transmutou em uma foto performance se transmutou em uma vídeo performance e não só esse esse eu digo porque se transmutou em muitas coisas mas outros trabalhos devido aos editais é muita produção né? Então o processo criativo ele acaba sempre muito aguçado para as novas coisas acho que sim assim com certeza até agora estou numa reviravolta criativa que não dá pra parar É isso que eu ia perguntar a gente tem falado com bastante artista que aproveitou esse período de quarentena de ficar em casa para testar novas técnicas se aventurar em lugares onde não tinha feito nada ainda sabe? Então é o grafiteiro que começa a trabalhar um pouco com escultura você passou por isso também? Alguma alguma técnica nova que você tipo se aventurou agora nesse período? Passei sim acho que eu sempre muito da pintura manual né? Então independente de com que material fosse com grafite com esprego com as tintas da pintura mesmo pintura pintura mural quando eu digo eu sempre fui muito da técnica física sabe? De você pegar no pincel e ir lá pintar e durante a quarentena eu já tinha tido alguns processos mas nada que eu me aventurasse e aí acabei entrando dentro da arte digital quando eu descobri assim realmente assim uma conexão muito grande sabe? Que hoje em dia eu repenso as produções dos meus trabalhos é mesmo que sejam em pintura se eles devem passar pela pela pintura digital também pra que eles alcancem a qualidade do curso mas a pintura digital ela mudou muito assim porque a gente agora tá muito no meio de computador celular computador celular tablet né? Todos esses esses essas tecnologias manuais e em um momento ou outro você acaba trabalhando com elas né? Acho que o momento foi eu tava acho que trabalhando em uma pintura e aí eu resolvi que estava muito cansado para continuar ela manualmente e que seria talvez interessante o momento para poder testar lá né? E aí foi muito incrível assim porque acho que nenhuma das técnicas elas se elas são únicas sabe? Elas são únicas mas elas não só são únicas elas conseguem muito bem dialogar com outras técnicas e acho que foi isso que eu fui experimentando assim na minha pintura mural eu costumo misturar muitos materiais eu uso guache na parede sim uso guache uso tinta acrílica uso lápis de cor uso pincel ah pincel é ótimo uso tinta para parede mesmo tipo latex uso tinta óleo e aí depois né? umas leves camadas de 80 camadas de verniz para que tudo se fixe mas normalmente eu costumo mesclar muito os materiais que eu estou usando porque eu consigo alcançar o resultado que eu estou buscando entende? e acho que foi isso que aconteceu também com a pintura digital eu consegui mesclar essas pinturas que já tinham muitos materiais e muitas técnicas e acrescentar ainda a digital e conseguir uma qualidade muito maravilhosa de trabalhos que aqueles que você olha e você diz assim nossa realmente eu estou evoluindo agora como que é interessante você falar isso que você tudo isso que todas essas técnicas que você usa tem um sensorial muito forte do pincel do spray sei lá do que você estiver usando da tela o cheiro a cor viva de você estar vendo uma coisa sendo colocada num tal é uma coisa mais chapada pode ser me ouvir quer que eu repita não vamos lá vou só tentar reformular quando você está trabalhando com tinta coisas mais sensoriais você tem uma experiência física muito grande agora quando você vai para o digital você está trabalhando num 2D não tem a dimensão ali do que você está a tinta querendo ou não ela cria uma camada mas quando você coloca no digital ela não existe e não tem mais o cheiro isso para você foi impactante quando você vai para o digital olha não vou mentir mas acho que assim eu não uso o digital nem uso o mal eu uso o mal o negocinho do notebook mesmo o digitalzinho então acho que ali no momento por exemplo das criações de fazer o esboço antes de pintar eu senti um pouco de dificuldade para poder criar o traço em si o traço tanto do esboço quanto da pintura que eu estava fazendo mas eu acho que tudo é uma questão muito de prática sabe a primeira vez foi legal a segunda vez já foi mais divertida e aí assim foi continuando até eu realmente gostar mas sim foi foi dificultoso foi muito dificultoso eu acho que eu não esperava eu na verdade criticava um pouco tá não posso dizer que mas criticava assim tipo tinha aquela coisa né da pessoa que tá conversando das artes que tá se despreendendo ali da pintura aquela de ah a arte digital ela não é a mesma coisa que tá pintando lá na mão mas nada isso é besteira realmente é outra linha do trabalho né outra técnica mas uma coisa que me que me trouxe muita muita vontade de continuar foi a quantidade de cores né que tipo muito dificilmente eu vou conseguir fazer tantos tons e sobretons quanto eu vou consegui os online e quando você consegue trabalhar no photoshop acho que é muito tudo muito maleável assim você consegue atingir os tons as técnicas e tal mas é uma questão muito técnica mesmo assim de você ir lá e passar um dois três quatro cinco seis uma semana um mês assim como foi para aprender a pintar né é aprender um cantor e como é que você tá pensando em espalhar essas obras novas suas digitais você tem pensado em hoje em dia fala-se muito de NFT né acho que você já pensou aí ir pra pra esse meio também ou é ou por enquanto ainda tá ainda tá embrionário não eu acho que já tem já tem assim caminho sabe porque até eu já tinha feito né alguns trabalhos mas nada muito que eu levasse pra frente então eu já tinha um pouco de referência disso e de como levar isso pra frente mas acho que agora é essa prática que aconteceu bem fortemente durante o período da pandemia ela tá se reverberando dentro de um processo que eu tô que é o é uma residência de um laboratório reticências de criação artística que é de fortaleza e é residência horizontalidade né e aí eu tô dentro desse processo é uma residência entrei tá com um mês mais ou menos e aí nesse período da residência a gente tinha que desenvolver um trabalho artístico e aí eu já tinha um que foi essa minha experiência do campo digital que era um trabalho chamado Rússia Não Central que eu trabalho com a cultura digital em cima da fotografia autobiográfica o que seria a fotografia autobiográfica é uma fotografia que seria quase 3x4 e em preto e branco e uma fotografia que tivesse uma intenção para um motivo que ela fosse tirada então ancestral começou comigo a intenção que eu estava querendo para essa autobiografia fotografia autobiográfica era era representar a minha face realmente não só como fotografia mas representar ela como quem sou eu e o que eu represento no mundo entende somente pela fotografia meu rosto assim direitinho e aí o trabalho seria fazer pinturas digitais só que pinturas indígenas sobre o meu rosto que carrega o fenótipo indígena esse fenótipo estereotipado que eu escuto desde criança sabe você é índio e aí trabalhar em cima disso do meu fenótipo e a pintura digital que eu já faço em um trabalho chamado raiz então era um mesclo de dois trabalhos o raiz é o primeiro trabalho assim que foram os trabalhos que foram pro muro e que vão continuar indo pro muro e mesclar isso o meu rosto com essa pintura digital indígena e aí o busca ancestral que é essa residência que eu tô ela acaba o projeto dela que é encontro ancestral é fazer chamar vários voluntários várias pessoas no processo foram só cinco mas ele tem uma continuidade então é chamar essas pessoas voluntárias e fazer a mesma coisa que eu fiz comigo só que em vez de uma busca que era minha por si só se torna um encontro em que eu convido pessoas que se identificam com a história indígena com as etnias indígenas eu acho que a palavra se identificam com a identidade indígena mandarem pra mim e aí eu faria sobre o rosto dessas pessoas uma pintura digital e aí eu acredito que foi o trabalho que eu atendi um nível e todo esse processo da quarentena desde o ano passado com o digital me proporcionou sabe de conseguir isso e aí dentro da residência eu fiz as cinco pinturas que estão pra sair ainda tá meio ó avisa a gente aqui como você a gente divulga mas foi com certeza foi isso assim acho que com a pintura digital foi isso eu tento trabalhar com ela eu acho muito legal isso que você está falando porque você acaba linkando dois universos aí né acho que quando você trabalha com essa influência essa ancestralidade indígena no seu trabalho e falando com o digital também que aponta pra um futuro acho que você acaba mesclando culturas e apontando também pra um caminho que eu acho bem interessante eu acho que seja o caminho mesmo de 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 desassocializar que hoje em dia numa pós-colonização os indígenas estão somente dentro das suas comunidades né no que a gente chama de aldeia mas não assim os indígenas acho que desde 1800 estão urbanizados de uma forma muito triste né mas que é esse o resgate né é de pegar essas mesclas e trazer o ancestral como contemporâneo e mostrarmos que a gente é um o seu trabalho é muito bonito mesmo depois eu recomendo pras pessoas acessarem o instagram da índia e também no ar de fora do museu a gente subiu umas obras ali que tem esse esse lado futurista né eu acho muito interessante assim essa pegada que você tem deixa eu aproveitar quem quiser mandar perguntas mandem aqui eu vi que uma pessoa mandou uma pergunta de um assunto que a gente já tinha respondido deixa eu até ver aqui que era justamente o que te levou para o digital e a Luisa Xavier te pergunta como é fazer arte de rua em uma região em que ainda é algo relativamente incomum então é o famoso dar cara de tampa né eu perguntei muito o segredo assim acho que é ter uma quantidade de sprays e sabe assim e quando eu falo de fazer um arte de rua quando não é daquela forma que você já conhece o local ou que você falou com a dona do local para ir lá ou que a pessoa lhe conta toda a gente tem lá que está e tal e com todos os acordos que tornam a pintura de rua leve mas quando a gente fala no campo real assim do que seria a pintura de rua ou grafite ou grafismo ou bicho é é muito dar a cara de tápua assim metade dos trabalhos que eu tenho espalhado no juazeiro foi indo lá assim pegando spray colocando dentro da mochila e indo na rua numa hora bem propícia para que isso não dê problemas e fazendo o trabalho e incrivelmente assim eu sei que se fosse feito na hora daria muitos problemas se as pessoas vissem que estava sendo feito por exemplo um bicho é mas depois tem reverberações que nem eu tenho controle tipo de pessoas chegarem e dizem ah sei lá vou ler que eu esteja ou até mesmo em postagens de ai tá ligado naquele trabalho que tá lá falando eu digo fui eu mas assim não tem um arte que não tem tanta eu acho que a gente deve fazer das paredes da cidade da nossa galeria sabe quando a gente quando eu falo de arte assim em geral o raiz e o corpo em desova foram dois trabalhos que mudaram muito minha percepção de arte porque o raiz ele começou pelo fato de eu não conseguir pintar ou desenhar pessoas negras e não conseguir me auto representar porque até então eu só tinha pintado representações de figuras e personagens personagens brancas e ai o raiz começou a partir do momento que eu me desenhei e todo o meu trabalho foi feito a partir disso e ai o raiz e o corpo em desova são trabalhos que eu tenho plena convicção que eles tem que estar na rua que eles tem que estar pra outras pessoas verem que eles tem que estar gigantes ou minúsculos ou na rua ou fazendo que as pessoas fiquem com raiva alegria triste ou o que elas façam é pensar sobre quem elas são entende tipo eu fazer por exemplo uma pintura gigante de uma indígena na rua é saber que uma pessoa que tem aqueles mesmos traços ou que sei lá tem aquela mesma se compadece ou se identifica com a imagem e também é indígena e não sabe disso que aquilo começa a despertar na cabeça dela ou despertar na cabeça de pessoas que acham que os indígenas não existem e aí acho que as ruas da cidade são os melhores locais pra você fazer a galeria e sem perguntar a ninguém ou pra prefeitura perguntar se eu podia pintar ou se eu podia fazer um grafito na rua e tal nunca que eu ia ter uma pintura no joseiro nunca você fala você fala de uma coisa que alguns momentos já nessa meia hora que a gente está conversando aqui você fala muito de identidade de identificação pegando bem na origem da palavra de identificar algo e se identificar se ver representado em um trabalho eu acho muito interessante o que você faz a gente teve até alguns exemplos aqui é raro na verdade mas assim de artistas que representam indígenas aqui em São Paulo a gente até tem esse levantamento que sei lá tem mil esculturas na cidade que representam indígenas acho que são umas cinco e dessas cinco umas três o indígena está trabalhando para o branco então a partir do momento que você pega e você coloca essa representatividade como protagonista de uma ação e de uma forma legal eu acho que é super válido é mais do que necessário eu acho que existe uma sub-representação de um povo nas artes do Brasil e principalmente na arte urbana quando você vem e traz isso daí e você na verdade você lutou para se identificar nele para você conseguir tirar isso de você acho que é um processo muito bonito ele acaba retratando isso no seu trabalho é uma questão muito de identidade mas agora vou especificar o que seria essa identidade pelo fato de eu não ter nascido dentro de uma comunidade de identidade eu não ter nascido foi muito árduo o processo de eu conseguir chegar a quem eu sou de verdade foi muito xingamento muita estereotipação muito tudo que a gente já conhece numa pós-colonização quando se trata sobre indígenas mas o trabalho em específico quando eu falo de identidade é imaginar essas outras pessoas entende é imaginar essas pessoas como por exemplo eu vou a fortaleza e uma coisa que me aconteceu e que sempre acontece eu vou a fortaleza e se eu estou falando de um exemplo específico mas aqui na minha região também acontece eu estava na roda viária e aí uma moça tipo assim claramente indígena quando eu falo claramente indígena e infelizmente numa pós-colonização a gente só consegue trabalhar de certa forma com um pouco dos fenótipos por exemplo existem pessoas indígenas que não são da minha cor que não tem cabelo riso que não tem olhos puxados que não tem fora de todo esse estereótipo do que seria o indígena como é o nome dele até esqueci graças a Deus que escreveu várias literaturas indígenas no Brasil ai que ódio tudo bem que escreveu o Irassema que escreveu José Lentarná essas estereotipações e durante muito tempo é o que faz você reconhecer o indígena só que isso não faz você reconhecer o indígena por exemplo você pode ser indígena e ter ter nascido com traços da sua outra genética entende mas enfim e aí tipo a identidade disso que eu digo são dessas pessoas eu estarei no local a pessoa ser tipo ter traços e ter na cara que ela é uma pertencente indígena e ela olhar pra mim e dizer assim não você não te parece um índio e eu dizer não se tu também e ela dizer eu não que e a gata ser minha cara entendeu e tipo assim eu ficar e aí eu acredito que quando eu faço esses trabalhos o corpo indesóvel ele não trabalha especificamente com isso mas o raiz de fazer essas pinturas na rua são para outras pessoas como eu que tive que por mim mesmo estudar e pesquisar e buscar não pelo meu pai pelo meu avô porque nenhum deles sabia da ancestralidade deles mesmo sendo indígena e sozinho catalogar por artigo por livro por milhões de coisas que me trouxe esse conhecimento que me trouxe a saber de que etnia eu pertenço e de onde eu venho entende e eu acho que isso é a coisa mais importante do ser humano é muito triste o processo da colonização é muito triste porque faz com que pessoas não saibam das suas próprias origens é como se você pegasse sei lá o pessoal alemão e trouxesse puxar as crianças e pudessem sagretar que são nordestinos e tem isso no momento eles vão crescer e vão perceber que isso é mentira ou vão morrer dentro disso e vão ter uma vida sem saber quem são a maior parte dos suicídios indígenas que aconteceram na história do Brasil e eu digo de uma quantidade absurda de suicídios indígenas foi quando os indígenas começaram a ser chamados por outros nomes durante o apagamento indígena ser chamados de cabu ser chamados de moreno ser chamados de... isso foi um processo muito... você imagina saber quem você é você ter muito tempo naquele espaço e uma pessoa porque tem que poder chegar e começar a te chamar de João sendo que teu nome é outro e te tratar como o João sendo que tu não é o João é isso que você... Entendi Não, isso que você fala é muito interessante porque eu acabo me identificando de leve vou até te contar um pouco da história aqui mas a minha mãe ela descobriu recentemente que o acho que o bisavô dela era indígena e ela não sabia disso daí a gente fez aqueles testes de DNA e acabou saindo disso daí e aí ela lembra que o apelido dele era caboclo ela falou assim não, eu lembro que eu tinha um apelido e aí você acabou falando isso daí acho que é interessante porque a gente acaba enfim a população indígena acaba sendo taxada de algumas coisas meio deixada de lado como se fosse um apagamento mesmo da história acho que é muito da sua arte é isso tornar visível essa cultura é a coisa mais crachada eu fui chamado de morena a minha vida inteira e o negro também foi chamado de morena a minha vida inteira quer dizer negro né vamos lá e ser chamado de indígena era praticamente o que eu disse então o apagamento da história que muitas coisas acontecem quando você viu a minha mãe sabia que tinha uma avó que era indígena isso pode se tornar indígena como isso não pode se tornar indígena isso vai depender de quem você é do que você acredita se você luta pelas causas se você estuda a causa se você está dentro da causa se você está dentro do meio daquilo você se torna uma coisa quando você está dentro da coisa existem muitas pessoas que chegam para mim para dizer olha eu tenho nos voluntários mesmos que eu chamei olha você olha eu tenho um descendente indígena isso não é o mais importante o mais importante é você saber que tem um descendente indígena porque saber que temos descendentes europeus franceses irlandeses o caralho a pexiga a gente já sabe a gente já sabe que a gente descende tal tal mas a gente esqueceu que a terra que a gente vive é indígena e que a gente vive em um mundo no Brasil especificamente que foi mesclado dentro disso e que é indígena só que devido ao apagamento histórico a gente só se lembra do europeu do espanhol do irlandês e do português e o indígena se tornou moreno negro que é de África e o índio fica onde? e o indígena que vive nessa terra há bilhões de anos atrás antes do português chegar aqui foi pra onde? que some some e aí meu trabalho é no ato do desespero da minha vida mesmo porque eu digo a você você pesquisar sobre a história indígena e você ler sobre é cristíssimo você lê basicamente sobre massacre desimação escravidão e todos esses três repetidos os oito você lê pra parar de ler porque você não consegue e no ato do desespero os meus trabalhos tipo de rua eles são pra colocar lá pra dizer assim pelo amor de Deus preste atenção olha aqui que tipo não é só Gisele Bündchen que existe não é só atores da Globo que existem o mundo não só está dentro disso entendeu e não são só brancos que comandam o mundo e não só só brancos que fazem parte da nossa genética é um grito de desespero todos os meus trabalhos são gritos de desespero pedir pra dez pessoas se voluntariarem que tenham qualquer conexão indígena e quando eu falo qualquer conexão indígena eu falo como você dizer eu tenho uma tatara tatara não estou falando do seu caso mas de muitos casos estou falando de ti mas de muitos casos tipo eu tenho sei lá o primo da amiga da cunhada da minha vó que é indígena e a pessoa já se sente indígena por ser não você não é indígena você faz parte dessa terra é o mais importante o que você faz então você quer o Brasil Brasil não mas eu acho fica à vontade eu acho incrível eu acho que tem uma representatividade na sua fala eu acho no seu trabalho que tem mais ser visível mesmo deixa eu aproveitar aqui a Anaí Costa acho que é esse o nome dela ou Ana L Costa te mandou a pergunta como você se vê na arte futuramente eu vou dizer duas partes eu vou dizer uma parte bem ilusória que era o que eu queria e vou dizer uma parte que eu acredito que seja a verdade então eu queria assim eu queria comprar o 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 é é a real é essa e olha que eu tenho trabalhado bastante é comprar mas sei lá ser diretora do março eu apoio essa casa e e fazer e fazer várias exposições assim dentro da arte fora dele do que do que seria a verdadeira São Paulo sabe eu acho que se eu conseguisse ter esse local tão grande no mundo da arte do Brasil eu conseguiria mostrar pra cidade de São Paulo o que ela realmente seria amigo já fui em São Paulo duas vezes mentira uma vez mas mas assim é uma cidade que ao mesmo tempo me deu muita coisa que eu não posso nem dizer pra você assim de bom e que me trouxe uma tristeza muito grande ao mesmo tempo não uma tristeza ruim uma tristeza pensativa entende do que do que é a verdadeira São Paulo do que é o verdadeiro Rio de Janeiro do que é a verdadeira Brasília mas enfim no mundo real eu acho que no futuro meu mundo como arte é ser professor e professora ao mesmo tempo e de continuar produzindo sabe eu acho que o meu trabalho ele já é muito efetivo e me dá muita vontade de chorar quando eu digo isso porque há alguns anos atrás quando eu comecei a produzir o Raiz eu não imaginava assim que que sei lá as pessoas fossem se identificar que fosse um trabalho que fosse que eu pudesse estar aqui hoje por exemplo de vocês que se identificaram com o meu trabalho e que me chamaram pra falar eu não imaginava juro não imaginava eu imaginava que fosse ser uma coisa muito mais assim sabe eu ia continuar no mundo da licenciatura ia continuar mas que não iam ter grandes acontecimentos e acho que ao decorrer dos anos depois do Raiz que foi o que deu base a tudo pra mim é eu já faço muito que eu gosto assim muito juro e não me arrependo não me arrependo de correr da polícia não me arrependo de pichar não me arrependo de fazer performances que as pessoas ligassem pra polícia porque sim não me arrependo de ter estado à margem durante muito tempo e ainda estar na margem porque você só faz arte de verdade se você tá na margem só quem entende a arte ela não consegue acredito eu ela não consegue estar em uns dois mundos em um mundo em que você faz arte pra si e em um mundo em que você faz arte pro outro é bem clichê mas é muito real e tipo assim acho que me vejo assim sendo professora independente do local onde eu esteja me vejo continuando produzir arte produzindo mesmo tipo sei lá um Silvio Meirelles um 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 professor Akhenak sei me vejo assim uma grande personalidade que conseguiu mudar uma percepção sobre a consciência indígena uma consciência de colonização porque eu acho que sim na verdade meu trabalho desde que eu comecei a trabalhar e quando eu digo trabalhar produzir eu acredito que meu trabalho é esse sabe é de como eu consegui me despertar a minha função agora é despertar várias outras pessoas e não só pessoas indígenas mas despertar todos os seres humanos para a realidade do que é o Brasil entende tanto que às vezes eu nem acho meu trabalho faz muita função falando do Brasil porque eu vejo ser tão importante aqui dentro e tão fundamental que quando eu penso ele fora eu só penso numa parte bem mais ilustrativa eu penso tanto o conceito igual vai obviamente mas o meu trabalho ele é para o que nós chamamos hoje de Brasil eu aposto nessa profissão e em curadora também acho que você leva jeito para para artista já está aprovado já não tenho o que falar o que eu ia te perguntar eu queria que você falasse um pouco da Crio do Bichas que Picha se eu pudesse falar um pouco da origem dela e como enfim eu acho que tem uma questão que eu queria abordar contigo que é o seguinte acho que você quando você vai para a rua eu queria até se você quiser até emendar já nessa conversa começar a grafitar não é uma tarefa muito fácil às vezes tem que ter alguém que te ajuda tem o perrengue ali da polícia você sempre tem que correr de alguém e acho que tem e é um ambiente mas assim não é exclusividade do grafite mas é um ambiente machista então você tem que vencer algumas barreiras eu queria que você contasse um pouco como que você lida com isso e já fazer essa ligação com essa Crio que eu imagino que uma coisa esteja relacionada com a outra quase cai o celular aqui eu vou responder de trás para frente das perguntas que você eu acho que pior com o que então eu não me dou muito bem preconceito eu vou dizer a vocês eu sou uma pessoa muito pacífica realmente de verdade aquelas são muito amor eu sou sim estou aliviando muito o estado quando eu paro para pensar eu paro pensando que a pessoa viveu também a vida inteira para possibilitar até a mim com preconceito entende? só que em geral a gente não pode evitar todos os machistas do mundo porque eu não tenho nem bala para isso mas mas assim acho que a arte foi um grande local que eu consegui reverter todo todo o preconceito e quando eu falo desse local machista que você diz eu englobo ele assim desde o meu nome índia para o que eu faço para aonde eu faço para o que eu faço né eu acho que o preconceito foi um grande estopim assim para eu poder ser artista e lidar com esse local machista eu acho que é muito assim dar a cara a estapa não tem muito para onde ir porque eles vão continuar sendo machistas eu vou continuar sendo bicha e eu acho que agora enfim é matar ou morrer né ou fazer com que matamos e morramos ao mesmo tempo então por exemplo a coisa é lidar com muita conversa é lidar com é ter muita paciência é ser agressiva em muitas maneiras quando eu digo agressiva é de não buscar briga mas é de você ser imponente no que você está fazendo entendeu é imponência sabe pô sou um barmacho e muito homem e não vai ser qualquer um que vai me tirar da minha parede não vai ser mesmo e quando eu digo isso eu consigo falar pelas garotas que estão junto comigo dentro do picha que picha né e aí trazendo pra isso a CRIU criou-se dentro desse conceito né eu já pichava eu já fazia moral e pichava Charles Lessa também já fazia morar e pichava e a Caju também já fazia morar e pichava e aí eu conheci a Charles conheci a Charles primeiro Charles Lessa e a gente morou junto né durante um tempo então foi uma pessoa que me ajudou bastante dentro da minha produção criativa assim até para o próprio picho como você disse tem uma pessoa que lhe auxilia essa pessoa foi o Charles e muito assim tipo e quando eu digo muito a gente dividia quarto eu falo dentro das paredes do quarto que a gente dividia para a rua isso aconteceu e a gente já tinha uma produção assim né um trabalho que eu digo juntas uma ideia que se seguiu juntas e aí a gente começou na verdade a Charles me convidou né tipo assim ah vamos vamos na colina do horto a horta é o local onde você chega é um local religioso aqui do Juazeiro no Carili onde você chega até a imagem do padre Cícero que é um um santo daqui da região que é quem fundou a cidade e tal e aí ela disse ah vamos ao horto vamos ver se a gente acha o horto para pichar e tal e tal e tal vamos aí a gente subiu a ladeira desceu a ladeira do bombinho com a mamãe aí entramos aí a gente fez a pintura e tal porque a primeira pintura do bichos que picham e exatamente nesse dia surgiu a Crio a Crio não a dupla até então e aí a gente o que a gente faz a Crio porque a gente faz um grupo chama bichos aí a gente como é que vamos chamar esse grupo nós somos bichos a gente picha vamos ser as bichas que picham e a gente fez lá nesse primeiro como é que chama slogan vai ter um nome para pichador esqueci mas a gente fez o primeiro nomezinho lá pichado bichos que picham e tal aí foi ótimo a Chávez já tinha ido para ocupar o confrédio já tinha feito um trabalho lá que é em Graçena e a gente começou a crescer aqui com uma amiga nossa chamada Caju aí ela estava lá toda interessada também ela vem de São Paulo é de Santos e já trabalhava com pichos lá olha aí ela já trabalhava com pichos lá em São Paulo e chegou aqui no Juazeiro e aí a gente estava no mesmo grupo de amizades né a gente também fazia universidade juntos e a gente está juntando e aí nesse processo da gente trabalhar aqui pelas regiões e fazer as pinturas e tal a gente foi convidada pelo desculpa eu não lembro o nome mas a gente foi convidada pelo festival concreto pra poder vir fazer esse trabalho lá e aí eu acredito que foi onde o Bicho Esquipicha realmente se fixou assim e aí a gente o trabalho era muito aquele é um motivo pra crescer e que acolher várias Bichas mesmo e quando eu digo Bichas a comunidade LGBT mas especificamente as Bichas que fazem arte e de crescer e que assim não é um trabalho em que a gente faz em que a gente junta os nossos trabalhos em uma imagem só o que a gente faz na verdade é compartilhar o mesmo espaço para juntar uma mesma ideia só que cada um com a sua arte específica entende? tanto que no projeto que teve no concreto eram pinturas da Charles e aí tinham Lambes da Caju e uma pintura minha a gente a ideia do Bichas que Ficha é juntar um espaço urbano de rua e colocar em um mesmo local a ideia de várias Bichas ao mesmo tempo e colocar essa representatividade eu falo sobre o local da Bicha na arte e quando eu falo Bicha eu falo tudo dentro de periódico mesmo de você ser gay e de você ser chamada de Bicha pelos locais e você estar dentro de um meio machista que é o meio da Bichação do grafite e tudo que é o meio daqueles boys meio maloqueiros mas eu provei para eles que eu sou mais maloqueira que eles e foi ótimo e aí eu acho que é isso o Bicha Esquipista ele deu um momento muito massa sabe de juntar ideias acho que como eu estou muito dentro dessa temática indígena e de colonização e tudo foi um trabalho que me fez voltar para essa questão também da do meu gênero da minha sexualidade em si e trabalhar isso não só para mim acredito que para as meninas também mas muito incrível e a gente ainda está aí está um pouco parado da pandemia mas ainda estamos super ativas temos ideias e vamos realitar Índia deixa eu te falar a gente só para falar a gente teve todo um babado que a gente estava lá e aí teve o povo que foi passar toda uma cobertura a gente já saiu no jornal aí já foi uma ideia aí já foi coisas que chamaram outras pessoas para poder querer saber outras bichas para querer saber sobre aquilo também sim acho que é um é um grande saco né quando dizem somos farinhas do mesmo saco eu acho que é um termo bem bem condizente Índia deixa eu te falar a gente está batendo quase uma hora já de conversa normalmente a gente faz uma horinha mesmo mas eu vou dar uma esticada contigo aqui vou fazer na verdade a última pergunta mas caso você queira falar de outra coisa também fique à vontade mas eu acho super interessante pelo seguinte eu vou reforçar o que eu venho falando desde o começo aqui mas eu acho seu trabalho incrível você é uma pessoa incrível também te conhecendo agora linda tanto no trabalho quanto no pessoalmente via instagram e o seu trabalho tem uma eu acho que de novo acho que ele tem uma importância muito grande de representatividade de identidade que eu imagino que gere reações de várias pessoas como algumas que você já falou aqui durante essa entrevista mas eu queria que você contasse alguma história porque isso a gente tem feito com todo mundo com quem a gente conversa de como a arte transforma a vida das pessoas acho que assim não só a pessoa que está fazendo a arte mas assim a pessoa que tem acesso à arte a pessoa que viu uma arte e a vida dela mudou a partir daquele momento eu queria que você contasse alguma história de algum trabalho seu de alguém que viu aquele trabalho ou interagiu com ele de alguma forma e foi impactado e de que maneira se você tem alguma história desse tipo para me contar nossa moço eu tenho umas 500 mas eu vou contar todas obviamente mas tipo assim acho que eu vou contar duas uma mais rápida eu acho que com raiz acontece muito assim no processo da pintura mural na parede mesmo que a arte já está quase finalizada digamos que o meio para o final quando ela já está com forma né forma que é o que faz as pessoas mais chamarem atenção aí sempre aparece assim durante a durante o concreto pintando lá perto de Irassema que é a praia famosa de Fortaleza e aí a gente estava lá e tal e aí o chá tinha parado então não me lembro e a Caju estava ajudando a gente a completar o negócio e eu já estava com uma pintura quase que toda pronta aí uma pessoa da rua passou porque o concreto acontece no meio das comunidades né tipo são nas paredes nas casas de pessoas da comunidade que acontecem as pinturas aí uma pessoa passou tá uma pessoa passou aí aí e a cara da rua aí começou a especificar e me perguntar sobre como eu tinha feito aquilo né e por que eu estava pintando aquilo aquele formato aí começou a me contar olha minha avó era cigana e minha avó ela andava com todos esses com todos esses escolares que você se representou ela tinha um assim e aí começou a contar e aí foi um dos momentos onde eu comecei a ter essa ideia da identificação essa ideia não essa esse entendimento da identificação entende porque durante muitos muitos processos de pintura várias pessoas chegavam e ficavam ai mas tu tá pintando o que são as índias são os índios e o que quem são eles e o que significa isso ai sempre tem ai mas fulana e tal que eu conheço ai eu entendi ai foi quando eu comecei a ver assim das identificações das pessoas que mesmo elas não sabendo que tem descendência indígena elas se conectam com aquilo e algo faz com que elas cheguem para mim e conversem comigo sobre isso isso sim é uma coisa que me dá muito prazer entende tipo é como se eu fosse mesmo aquela assim né se colocando no lugar muito divindade mas aquela pessoa consegue despertar essa ancestralidade nas outras pessoas de fazer com que por uma por uma algo que eu estou pintando e pelo fato de eu estar lá então elas chegarem e me me confidenciarem histórias me contarem sobre seus familiares suas famílias me contarem sobre pessoas da família e acho que isso porque tem essa que ela que vai e vai ela vai sair sabe se lembrar disso ou fortalecer isso quem sabe ela não preta a história que é a história que é mais quente é sobre o corpo e desobra né o corpo e desobra é uma performance que eu faço de locais públicos e de fluxo o que seria a diferenciação entre espaços públicos e de fluxo espaços públicos seriam praças calçadas passos de fluxo seriam frentes de bares locais mais privados onde contém fluxo e aí eu eu fico dentro de um saco é por 30 minutos completamente sacada a profissão do corpo em desobra eu represento o corpo calpado eu fico nua às vezes não necessariamente nua mas nua ensanguentada e morta por 30 minutos nesses locais públicos e 30 minutos acontece muito porque assim eu tenho pessoas que ficam que me auxiliam né e essas pessoas não ficam próximas a mim essas pessoas ficam distantes a mim pra que o corpo desolvado seja original que não tenha ninguém perto dele entende vigiando porque isso aí já ia fazer com que as pessoas entendessem que não é um corpo morto é uma alguma coisa que eu vou então as pessoas ficam distantes de mim só vigiando pra caso alguém me bata aí enfim eu faço essa essa oportunidade isso acaba o sangue escorrendo toda aquela cena mas e aí no youtube é só colocar a performance e aí eu fiz em Garanhuns foi onde aconteceu a primeira coisa assim mais estranha pra mais estranha até o momento em que eu tinha feito a performance mas depois eu entendi que era completamente natural eu tava fazendo tava em Garanhuns no festival não fui contratada pelo festival pra fazer a performance mas queria fazê-lo por conta própria aí levei todo o material fui até uma praça em Garanhuns chamada Marco Zero que é uma praça que tem uma escultura enorme de um indígena e algumas escrituras sobre a cidade e tal encontrei a praça perfeita que eu tô querendo fazer aí fiz lá a performance durante aconteceram muitas coisas e pelo fato de eu ficar com o olho fechado durante a performance inteira eu não consigo ver né só consigo escutar o que é que tá acontecendo ao meu redor e aí gente muito bom e aí eu fui englobar de coisas que já aconteceram durante todas as vezes que eu apresento o corpo nessa praça duas mulheres chegaram não sabiam que a gente estava fazendo o que elas estavam em porta elas começaram a fazer nada elas estavam vendendo coisas pararam na praça aí ficaram emocionadas aí começaram a conversar com outras pessoas sobre o que estava acontecendo e essas outras pessoas achavam que eu estava morrendo então reforçaram uma ideia que eu estava morrendo elas ficaram mais indignadas até que eu escutava como é que pode isso acontecer desse jeito um menino aqui um cara estava morto na rua e aí outras pessoas achavam porque eu estava com o cabelo muito grande outras pessoas achavam que eu era uma mulher e aí quando eu digo uma mulher eu digo uma mulher cis pessoas achavam que eu era uma mulher cis porque eu estava com uma parte do sexo coberta pelo formato em que eu me deito e o saco plástico e o cabelo muito grande então quando as pessoas achavam que eu era uma mulher cis as pessoas ficavam muito mais com o cabelo e eu pegar o saco quando eu era chegar para a polícia uma para tirar o meu corpo em tempos diferentes uma para tirar o meu corpo e a outra meu corpo tipo assim olha ele precisa ser para a emergência e outra dizendo olha está acontecendo aqui um absurdo uma pessoa pelada aqui na praça e agora e aí enfim a nudez é pior que o assassinato muito muito e aí já passaram com moto em cima do meu pé já chutaram minha cabeça e eu não me morro né tipo a ideia é que eu passe por tudo isso porque eu estou morta e aí aconteceram muitas coisas eu apresentei ela em Grainhund apresentei aqui no Juazeiro algumas vezes apresentei em João Pessoa e acho que só mas todas as vezes aconteceram coisas muito tipo essa de João Pessoa não foi a que a mulher ligou para a polícia mas ela começou a chamar pessoas da rua para poder me levantar e me levar para algum lugar e outro boy ficou muito indignado porque eu acho que ele ouviu que era uma performance e passou com a moto assim em cima do meu pé aí aqui no Juazeiro juro gente foi uma dor vocês não imaginam não imaginam aí no Juazeiro eu estava num bairro e o boy passou pela minha cabeça e tacou-lhe o chutão porque num bairro mais específico que não era uma moto não era mais específico que era uma performance eu acredito que muda muito assim muita consciência você ver uma pessoa morta no local ou pelo menos a simulação da morte no local mexe muito eu já causo raiva causou pessoas que choravam causou essas meninas que ficaram indignadas e ficaram na praça até eu me levantar e elas perceberem que era uma performance e pararam de vender as coisas pessoas chamando a polícia então eu acho que o que eu busco na verdade são essas milhões de reflexões porque não é só um corpo morto que está lá no chão é um corpo morto da minha cor e é um corpo morto da minha cor que está no então é um corpo preto porque eu imaginei já pensei milhões de vezes se fosse um corpo mais claro ou um corpo branco na real talvez as pessoas não tivessem tanta tanta indignação e tivessem mais preocupação de fato entende? sei penso muito assim mas muda de gente por exemplo as meninas foram falar comigo como é que você fingiu eu fiquei desesperada e eu dizer e eu ia explicar o conceito e as gatas pararem para ouvir entendeu? então eu acho que muda muito assim é o que eu chamo é o que eu chamo não pelo amor de Deus é o que minha é o que minha professora de da licenciatura de teatro não é de atosuais Cecília Laurins fala sobre recepção acidental é o fato de performance de espetáculo na rua de serem recepcionados acidentalmente sabe e lidarem com expectativas de pessoas que não estão preparadas para que ela e até o momento elas não entendem que ela então estar na rua é você atingir o rico o pobre o negro o branco o indígena a pessoa que está indo comprar fruta e a pessoa que está indo comprar remédio sabe é você atingir todos os patamares de classe e de gênero e de etnia social é você ir para a rua fazer arte porque dentro de uma galeria é uma coisa quando você está na rua é outro o negócio faz isso literalmente eu estou felizão de ter conversado com você adorei te conhecer você é uma pessoa incrível seu trabalho é incrível você fala muito bem gostaria de ficar horas conversando com você mas a gente não consegue obrigado mesmo eu acho demais o seu trabalho acho que super necessário espero que um dia a gente se encontre em breve com todos os vacinados e pessoas fisicamente a gente troque mais ideias e daqui a pouco eu te chamo no whatsapp vou trocar umas ideias contigo de alguns projetos que podem te interessar mas é isso obrigadão mesmo e passo a palavra para você caso você queira encerrar eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui de ter esse local de fala e de poder atingir quem quer que eu tenha atingido com os pensamentos mas acima de tudo agradecer o local de fala agradecer o espaço não são todos que tem o espaço para poder falar de sua arte ou para poder falar o que pensa e acho que assim eu fiz graças a essa recepção eu fiz isso muito bem aqui hoje falei o que eu pensava e o que eu fazia e minha arte e eu agradeço muito isso é uma oportunidade portas abertas sempre que você tiver alguma ideia alguma coisa nova algum trabalho novo conte com a gente para divulgação e é isso aí e por favor mantenha-se viva nessas performances muito perigoso não tá bom então beijão para você obrigado e a gente vai se falando tchau tchau obrigado a todo mundo que participou também e a gente vai ter